Maradona, Ronaldo, lançamento por entra-defeira, chutou, e é gol! Becker, agora é a vez de Vieira, é agora, olha a batida, gol! Bateu com convicção! Vai ver que ele viu o goleiro caindo por um lado. A batida! Gol! Cruyff tá brigando pra se impor por ali, ele é muito persistente. Aí não tem dúvida, é o melhor jogador da equipe, só apertar um pouco, duplicar, triplicar, sei lá quantas vezes você aumentar a marcação. Chutou! Gol! Agora listou o passe! Bola enfiada entre a marcação, vem o passe, lá vem a batida pro gol! Gol! Pode até tentar o gol olímpico, hein? Cafu! Maradona procurou alguém ali na frente! Vem a batida! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo! Jogou a bola lá pra frente! Ronaldo! Ih, rapaz, agora chutou! Gol! Gol e não desperdiçou! Foi um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio, não. A batida! Gol! Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu.